As grandes bancas de advocacia que tem casos bilionários se ganharem esses processos, eles ficarão mais bilionários ainda, eles também bancaram isso aí. Aí você vai falar, como é que você advoga no Brasil? Como é que você fala, tem justiça no Brasil? Tem o cato. Antiparticipação no Esfera Brasil, voltamos a falar desse Esfera Brasil, evento realizado em Roma para palestras em português com convidados que moram no Brasil e palestrantes que moram no Brasil para tratar de assuntos brasileiros, que aconteceu na Itália nesse último fim de semana. O presidente do STF, Luiz Roberto Baloso, criticou o que ele chamou de má visão. Bom, está vendo, professora, o senhor foi criticado. Ah, não, não é má visão, estou eu, é má divisão. Má divisão. Então, o senhor está má divisão, para estar com três óculos, o senhor está má divisão, má divisão. Ele criticou, então, o Barroso criticou a má divisão que existe entre espaço público e privado. Aspas para o Barroso. Temos no Brasil um problema atávico, histórico e persistente de patrimonialismo, quando não de corrupção, que é essa má divisão entre o espaço público e privado. Fecho aspas. Lembrando que Barroso, servidor público e juiz da Corte Suprema, deu essa declaração em um evento privado em outro país, custeado por empresas privadas, com interesses no STF, como a JBS. É justamente isso. Ele critica aquilo que ele está fazendo. Eu nem consegui entender, na verdade. O Lula ontem criticando, como é que ele fala, os granfinos. O Lula criticando os granfinos. A verdade é que a elite do Brasil estava nesse evento, porque o ministro Barroso, que deve fazer parte do 0,5%, mais os irmãos Wesley, Wesley, os irmãos Batista, em um evento privado com pessoas que ocupam cargos públicos, como o ministro da Suprema Corte, e que, por sinal, nem deveria se manifestar dentro desses eventos, porque fica uma questão que não é respondida. Quem é que custeou a ida? Ah, já respondemos. Quem custeou foi a JBS, dos irmãos Wesley, foi a Âmbar, dos irmãos Wesley, e tanto a Âmbar quanto a JBS, o caso da JBS, é claro, foi julgada pelo Toffoli, que liberou elas, liberou as empresas do pagamento de multas, e o Toffoli foi para Roma, está em Roma, palestrou em Roma, com o dinheiro de uma empresa, o Toffoli, o Toffoli também foi. O Toffoli também foi. E o Barroso, pressuposto, porque é presidente do CNJ e presidente do tribunal, portanto, voto de Minerva em caso haja empate, ele também estava lá. E não só as empresas dos irmãos Wesley, mas também o Banco Master, que não é também uma das empresas que não tenha nenhum interesse, não tenha nenhuma causa, como a maioria das grandes empresas do Brasil no STF. Então, eles não poderiam ter ido em primeiro lugar. Eu vou fazer uma pergunta, então. Com tudo isso que você já trouxe aqui, está liberado... Eu não sei se eu me perdi, mas... Não, é proibido. Não, está liberado no Brasil corrupção e impunidade? Então, porque tudo isso que você está me dizendo é se um ministro da Suprema Corte vai a um evento privado custeado por empresas que respondem processos dentro da Suprema Corte e tiveram, de alguma maneira, benefícios com outros colegas, sendo que nós já trouxemos aqui também que há um corporativismo muito grande existente na Suprema Corte, o que está acontecendo? Que mundo nós vivemos? Eles estão acima da lei. Não é possível. Não, eles estão muito mais que acima da lei. Eles são a lei, eles são a polícia, eles são a punição, eles são o juiz, eles são as vítimas, eles são qualquer coisa. Eles são o que eles quiserem. O cara vai a um... O cara, ele é presidente da Suprema Corte de um país. Ele vai a um evento patrocinado, pago por uma empresa que foi beneficiada em... Várias, na verdade, né? Várias, várias. Diversas e diversos benefícios bilionários em multas suspensas pela própria Suprema Corte. E você que está aqui assistindo, como eu, eu só tenho uma coisa a te dizer. Você é um trouxa. E advogados que têm muitas causas na STF. Advogados que certamente têm causas sob o cuidado do Barroso, que com certeza têm casos sob os cuidados do Toffoli. As grandes bancas de advocacia que têm casos bilionários se ganharem esses processos, eles ficarão mais bilionários ainda, eles também bancaram isso aí. Aí você vai falar, como é que você advoga no Brasil? Como é que você fala, tem justiça no Brasil? Tem o Cátio. O Pavinato, eu não estou aqui nem questionando a idoneidade do ministro. Mas eu estou, porque se tivesse idoneidade eu não teria ido. Mas tudo bem. E vamos supor que seja o mais idôneo possível. É correto fazer isso? Não. Está certo fazer isso? Está errado. Você sabe a resposta. Está errado, Sêmen. Está errado, Sêmen. Isso aí. Isso não se faz. Você está colocando em risco a credibilidade jurídica do nosso país, porque isso aqui virou um picadeiro. Só tem palhaço. E eu me exalto todas as vezes que eu falo desses assuntos, porque são tão absurdos, mas são tão normais, tão corriqueiros, tão no nosso dia a dia, que foram normalizados. Então está tudo bem agora um ministro da Suprema Corte ir para um evento privado patrocinado por uma empresa que foi beneficiada com decisões dentro da Suprema Corte. E está tudo bem. E tantas outras que poderiam ser. E que país, porra. Picadeiro não é de palhaço, não. Picadeiro é de outra coisa, no caso. Picadeiro, o povo está num picadeiro que é uma atrás da outra. Ele fala sobre espaço público e privado. Não, não. Está corretíssimo. Ele fala sobre espaço público e privado. Eu concordo com ele. Eu concordo. O que te deixou sair da jaula assim no canteiro? O espaço público aqui no Brasil, de fato, é muito grande. A máquina pública é muito grande. A ponto de juízes de uma Suprema Corte se sentirem verdadeiros deuses para fazer o que bem entenderem de uma nação inteira. E não interessa, não importa, não tem consequências. Não acontece absolutamente nada. Tem ali os deuses, os amigos desses deuses, que são beneficiados na prática. Os mais pobres sofrem em decorrência dessas tomadas de decisões em âmbito público que beneficiam o espaço privado de determinadas pessoas. O resto perece ali sem justiça. No caso, por exemplo, da JBS, quando eles compraram aquela outra empresa lá, que tem todo o caso exato. E justamente do Norte, que é a população que eles dizem tanto que defendem, são as pessoas que vão pagar mais de 100 bilhões de reais em suas contas de luz. É essa daí que está... 1,5 bi. Pois é, que está o quê? Financiando o evento. Então, assim, ele tem razão. O espaço público aqui é muito grande. Tinha que ser menor. A gente tinha que valorizar. Mas é realmente isso. O privado, a propriedade privada, a justiça privada que tem que se fazer em cada cidadão. É isso que a gente devia valorizar. Então, ele tem razão nisso. Ele tem razão. Com todo respeito, o problema é que o espaço público não é isso que está se referindo. Com todo respeito, não é a divergência de você. É o absurdo da realidade que ele traz. Ele não conseguiu fazer mais abusos. É que o espaço público diz respeito a tudo aquilo que pertence à sociedade que extrapola o limite da sua exploração individual. Ou seja, o espaço público é aquele que diz respeito. Ele diz assim, é que existe uma contaminação do espaço público pelo espaço privado. É quando você tem uma empresa que ela avança além da máquina administrativa. A máquina administrativa, para ele, é irrelevante. Porque a máquina administrativa, para ele, é o pau-mandado. São os funcionários. É a máquina que serve. São apenas instrumentos. Onde está o espaço público? Fornecimento de energia. Onde está o espaço público? Exatamente o espaço da cidade, que é a área livre. Onde está o espaço que eles usam na maneira que lhes traz o melhor benefício. O que é o espaço público? Quando estão no Brasil. Exato. Mas o que é o espaço público? É você ter um monte... Você tem um local em que, por exemplo, todo mundo vai pagar para o seu uso. E eles não pagam nada. Por qual razão? Porque supostamente estão gerando alguma coisa e tem alguém que lhe beneficia numa tomada de decisão e ele não precisa pagar nada. Exemplo da conta de luz para que eles ocupem aquela empresa de fornecimento de energia, que é a parte de transmissão agora. Não é mais geração, é transmissão. Ou seja, esse é o espaço público. O Barroso está certo quando ele identifica isso. Ele só está errado quando ele identifica quem são os indivíduos que fazem isso. E ele está no meio. Vou lançar um desafio para o Barroso, Arthur. O Barroso só será honesto a depender desse discurso. A honestidade dele só se comprovará se ele, como presidente do CNJ, enquadrar o Toffoli por ter ido ao evento daquele que ele beneficiou com argumentos da Lava Jato, ou seja, a JBS, que não esteve na Lava Jato, para livrá-la da multa. Se o Barroso entubar o Toffoli, ele é honesto. Se não, não é. E vale lembrar o seguinte, o setor privado tem interesse nisso também. Eu me arrisco a dizer que essas empresas topam patrocinar um evento desse depois de ler a lista dos convidados. Ah, tem ministro supremo? Opa, eu quero ser patrocinador. Porque se fossem pessoas inexpressivas, será que elas colocariam dinheiro nesse evento? Então, há o claro interesse do setor privado. E precisa lembrar que corrupção no Brasil só existe, em qualquer lugar do mundo, só existe corrupção, você tem o corruptor e o corrupto. Não existe só o corrupto, tem o corruptor. Então, o setor privado, esse pedaço do setor privado, é conivente com isso tudo, tem interesse nisso. Então, infelizmente, erra o agente público, no caso, os ministros, e erra o setor privado que tem interesse por trás disso. O Léo Pinheiro, da OAS, se não me engano, ele me deu uma entrevista lá atrás, ele que foi perdoado também pelo Toffoli, ele falava o seguinte, existe o corrupto porque tem um corruptor. Mas no Brasil a coisa é tão louca, que é o corrupto que torna o empresário corruptor, porque se o empresário não for corruptor dele, ele não faz negócio no Brasil. É verdade, mas é um argumento também de quem quer explicar. O Marcelo Debrecht também ia falar a mesma coisa, esse é o jogo, se eu não jogo o jogo, eu não faço negócio. Se eu não jogo o jogo, alguém jogará o jogo jogado jogando. Então, primeiro, você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço, neste picadeiro bonito? Vale uma curtida, vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, o primeiro C é curtir, o segundo C é comentar, o terceiro C, que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela, a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, a Pombo Correio, não é Pombo Correio do banheiro, é o Pombo Correio que leva as mensagens. Você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, curtiu, comentou, compartilhou. E se puder, se quiser, se o seu bolso comportar, e se seu coração assim permitir, contribua com este programa, que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.